Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o objetivo do tutorial de hoje é apresentar para vocês a ferramenta Miro. A Miro é um quadro branco editável infinito. E o que ela tem de diferente do Jamber de Anaína? Vocês vão saber ao final desse tutorial. Então, o tutorial apresenta para vocês a ferramenta como um todo, os menus de navegação, tanto a barra de ferramentas lateral quanto o menu inferior, apresenta também algumas dicas e algumas orientações. Vamos lá? E o que esse quadro digital interativo infinito tem para nos oferecer? Bom, hoje a gente vai conhecer. Vamos começar pelo menu lateral aqui à esquerda, depois a gente vai trabalhar o menu inferior, também as opções de compartilhamento, e algumas dicas. Hum, Janaína, mas a gente tem o Jamboard também. Justamente, lá no final do tutorial eu faço um quadro com as diferenças entre o Miro e o Jamboard. Lembrando, sobre a perspectiva pedagógica, tá bem? Então, vamos lá, começar a navegar no nosso quadro. Bom, a primeira coisa, não tenho conta no Miro. Então, você vai lá em miro.com e faz a sua conta. Você vai ver que você pode ou fazer uma conta ou atrelar o seu login a uma conta do Gmail, por exemplo. Super fácil, super simples. Mas é gratuito ou é pago? A conta gratuita te dá direito a cinco boards. Isso que você está vendo aqui é um board, tá? Então, você tem direito a cinco quadros infinitos. E dentro destes quadros infinitos, você pode fazer uma série de atividades. E você vai observar que essas atividades são guiadas por Friends, tá bem? Então, vamos começar, gente. Bom, o Miro é um quadro branco interativo infinito, como eu já coloquei. A gente trabalha nele com base no zoom. Vejam só, eu vou diminuir. Olha só. Vou aumentar. O zoom, você vê aqui. Geralmente, quando você abre, ele tá em um, dois por cento. Aí, você vai aumentando. Eu sugiro que vocês trabalhem com ele sempre numa perspectiva de vinte a vinte e cinco por cento. Que vocês vão perceber que os frames, eles vêm nos tamanhos determinados, o que te facilita depois pra imprimir esse material, caso salvar em PDF, ficar numa visualização boa. E o que vai te orientar são os tamanhos das fontes, que você vai perceber. Então, algumas dicas iniciais. Bom, o Miro, ele é todo em inglês. O que que eu posso fazer quanto a isso? Gente, não se desanimem. Por quê? Um, porque ele é muito intuitivo e dois, porque você pode baixar a extensão do Google Tradutor. Deixa eu dar um zoom aqui pra você. Você pode baixar a extensão do Google Tradutor e ele vai traduzir sempre a primeira página de entrada. Toda vez que você mudar de página ou de função, faz a tradução de novo. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Clicou aqui? Eu já coloquei o linkzinho, mas é só ir lá no Google. Lá no Google, você vai digitar extensão do Google Tradutor. Ele vai dar aqui a opção. Aqui, como eu já tenho, né? No seu caso, vai aparecer usar. E aí, onde é que você vai encontrar essa extensão? Ó, voltei aqui pra página do Miro. Aqui em cima, virão as extensões que você já tem. Então, eu vou clicar, vão aparecer as extensões. Eu vou escolher Google Tradutor e vou pedir pra traduzir. Traduzir esta página. E ele vai fazer a tradução da página. Mas, gente, é muito tranquilo, tá? Outra questão importante, gente. Por que que tem um xizinho aqui no celular? O Miro funciona no celular? Funciona. Só que se você estiver fazendo uma atividade... Deixa eu sair aqui do meio. Se você estiver fazendo uma atividade que as pessoas precisem colaborar dentro do quadro, não é muito interessante colaborar pelo celular, porque fica muito pequeno. Então, o seu espaço de diálogo vai ser muito reduzido de construção também. Então, é uma questão que eu não sugiro, né? Não acho que seja muito viável por conta dessa limitação do espaço. Então, agora, a gente vai pra barra de ferramentas. Vejam só. A primeira opção que eu tenho é a ferramenta selecionar, que é basicamente a ferramenta que eu estou usando agora. Ela é utilizada pra que você possa arrastar um frame de lugar, pra que você possa arrastar um recurso, né? Aqui, deixa eu... Arrastar um recurso que você tenha criado, pra que você possa movimentá-lo e tudo mais. Depois, eu tenho os templates, gente. Essa aqui é show. Esses templates são modelos pré-prontos que o Miro oferece pra você. Olha só. Cliquei aqui. Ele vai abrir várias opções. Aqui, você pode digitar pelo tipo. Então, você vai fazer uma atividade de ideação, você quer fazer brainstorming, você quer fazer uma atividade com seus alunos de mapa mental, você quer estruturar uma atividade, né? Com várias caixas e dentro dessas caixas, você vai colocar outras ações. Então, você pode escolher e ele já tem vários modelos, ó. Então, ó. Bloco de construção. Aí, você vai escolher aquele que você quer com base no objetivo de aprendizagem da sua atividade. Aqui, no meu caso, eu vou usar o mapa mental pra mostrar pra vocês. aí, eu posso... Ó, vocês viram que aqui já tá em português? Se ele não tivesse traduzido, ia tá em inglês, né? Ia tá use, né? E preview. Mas como ele já tá traduzido, então ele tá usando aqui a palavra antevisão, que é do tipo, você quer dar uma olhadinha antes de usar? Aí, eu quero. Aí, eu vou ver mais ou menos como é que ele vai ficar e falo, ah, me atende. Aí, você pode usar um modelo em branco ou um pré-preenchido. Eu quero um modelo em branco. Cliquei. Ele vai inserir aqui. Ah, inseriu fora, Janaína. Não tem problema, gente. A gente vem aqui nele e arrasta ele pra dentro. Ah, mas tá muito pequeno, concordo. Olha aqui o tamanho. Ele tá 14. Como eu tô usando uma base de tamanho de letras mais ou menos 38, 46, ó, eu vou... Ah, era o meu mouse, ó. Usei 36. Aí, eu vou diminuir um pouquinho. Vou ficar aqui. Deixa eu ver aqui. Sempre deixo no 20, 25, mais ou menos. Ah, mas ele saiu fora. Não tem problema, ó. Você vem e arrasta. E aí, aqui, gente, é construção de mapa mental. Então, como todas as outras ferramentas. Aqui, ele já te dá uma pré-definição, mas você pode excluir. É só você clicar aqui e dar um delete, ó. Você vai deletando as ideias e depois você vai criando com base na estrutura que você quer propor. Então, aqui, no caso, eu já tenho uma estrutura prévia. Aí, eu vou colocar exemplo. Deixa eu dar mais um zoomzinho aqui, que tá ruim pra escrever. Exemplo A. Aqui, eu tenho exemplo B. E aqui, eu tenho o número 1, por exemplo, e o número 2. Aí, digamos que eu quero... Agora, eu já vou começar a mostrar, gente. Algumas... Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu dar uma arrastadinha aqui. Aí, aqui, eu posso mudar a cor, ó. Então, eu não quero que ele fique dessa cor. Eu quero ele rosa. Né? Eu posso colocar link. Eu posso mudar a fonte também. Também quero a fonte rosa. E aí, eu posso mudar a de todas as ideias que estão correlacionadas. E vou adicionando. Aí, vejam só. Eu quero colocar uma nota. Né? Então, eu venho aqui no menu, que é a nossa próxima opção de menu. Crio, né? Crio a nota. E aí, essa nota, eu quero colocar que ela tem relação com o número 1. Então, eu vou dizer... Eu vou colocar aqui um... Um emoticon. Pronto. Vamos lá, pra gente usar outras coisas. Um emoji. Né? Um emoji de anjinho. Pronto. Quero colocar esse emoji aqui. Eu vou diminuir um pouquinho, porque ele tá muito grande. Vou pintar ele de uma outra cor. Aí, eu vou selecionar, vou arrastar ele pra cá. O emoji tá aqui, gente. Porque ele tá pequenininho. Aí, eu quero correlacionar isso com o número 1. Como é que eu faço? Vou usar o próximo item aqui, que é essa linha de conexão. Essa linha de conexão, eu tenho três opções. Essa traço, essa setinha e essa aqui. Eu vou usar essa. Cliquei. Vou conectar esse post-it ao número 1. Olha só. E aí, eu posso arrastar esse post-it pra onde for, gente. Ó. Ele tá correlacionado ao número 1. Então, sempre vai junto. Se eu não quiser mais, eu clico aqui e deleto. Sempre deletando. Quando vocês precisarem de... Clicou em cima, selecionou, deletou. Aí, fiz um negócio, Janaína. Criei isso aqui e não queria. É... Ou criei esse post-it e não queria. Gente, vem aqui no Desfazer, Ctrl Z. Mesma coisa de todas as ferramentas que a gente tá acostumado já a trabalhar. Tá bem? Aí, aqui, eu quero colocar um texto. Eu quero explicar. Eu quero botar um título pro meu mapa. Eu quero chamar de mapa mental da Janaína. Aí, eu coloquei o título. Vou aumentar aqui a fonte. Quero fazer... Quero deixar em itálico. Opa! Tem que selecionar, né? Tem que selecionar aqui. Quero deixar em itálico. Quero colocar também em negrito. Tá bom? Ó. Usei o texto, que é mais uma ferramenta aqui. Quero colocar uma autoforma, né? Um shape. E aí, gente, esse do shape é bem legal. Olha só. Eu vou criar esse shape aqui. Criei. Aí, eu quero escrever dentro dele. Atenção. Vou mudar aqui a cor dele, ó. Aqui dentro. Aí, depois vocês vão mexendo, gente. Dá pra fazer muita coisa. Ai, mas eu não quero mais seta. Eu tenho que fazer tudo de novo? Não, gente. Você não precisa fazer tudo de novo. Vem aqui, olha. Eu tô usando a seta. Mas eu posso vir aqui e mudar pra estrela, por exemplo. E aumentar minha estrela. Posso fazer essa alteração. Depois, eu tenho o pincel, gente. Eu venho aqui e seleciono o pincel, caneta. Vou selecionar o traço desse pincel, a cor desse pincel. Então, eu posso vir aqui e circular, por exemplo, o meu exemplo lá. E posso fazer várias outras ações. A borracha pra pagar o que eu acabei de circular. Depois, gente. Eu tenho a opção de uma biblioteca, né? Que é uma biblioteca do Miro. Onde eu tenho desde componentes até ícones. E aí, eu posso selecionar e ir colocando. Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei esse ícone da mãozinha lá em cima. Então, eu posso vir aqui e colocar o ícone da mãozinha também. Dou um zoom. Esse zoom, gente, que eu tô dando é com a bolinha do mouse mesmo. Mas, se você quiser, você pode aumentar por aqui, né? Só vir clicando aqui que ele vai dar o zoom. Diminuir. E posso usar várias coisas dessa biblioteca. Depois, eu tenho um comentário. Então, digamos que eu esteja trabalhando de forma colaborativa com outros colegas. Então, eu quero fazer um comentário sobre o exemplo B que o meu colega trouxe. Então, eu vou clicar em comentário. Vou colocar esse comentário aqui em cima do exemplo B e vou responder. Curti. Concordo. Pronto. Enviei. Ele vai enviar esse comentário. E aí, eu posso dar, né? Uma corzinha pro comentário e tudo mais. E ele vai deixar esse comentário aqui. Depois, a pessoa pode interagir comigo e a gente pode ir conversando com base em comentários. Aqui, eu tenho o frame, gente. Gente, o que que é o frame? Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, vocês podem chegar e criar. Olha só. Então, eu venho aqui e crio uma nota adesiva. Fora, em qualquer lugar do quadro. Eu posso fazer isso com qualquer recurso. Mas o que que acontece? Quando eu faço isso e vou criando tudo e não tem um frame por trás disso, eu não consigo navegar nessas coisas de forma orientada. Eu não conseguiria apresentar isso de uma forma linear. Eu teria dificuldades pra imprimir isso. Então, por isso que é interessante que a gente trabalhe sempre com os frames. Então, o frame, olha só. Esse aqui é o meu frame, ó. Tutorial Miro Barra de Ferramentas. Em cima do meu frame, eu coloquei... Eu coloquei um shape. Aqui, nesse caso, eu coloquei esse shape quadradinho. Eu poderia ter pintado o fundo também, né? Porque, ó, ele tem aqui a opção de customizar. Certo? Então, esse frame é o espaço dentro de onde eu vou trabalhar. Sugiro a vocês que sempre usem o frame. Aqui, nessa parte de frame, você pode escolher o tamanho do seu frame. Então, se ele é customizado, se você quer usar A4. Aí, vai depender, gente, do... Depois, o que você vai fazer com esse material. Então, se você for salvar esse material em PDF... Então, é bacana que você utilize um estilo 16.9, 4.3... Ou até mesmo o A4, que depois você vai conseguir imprimir... Num formato bem legal. Selecionado o frame, ele vai criar... Ó, vou colocar aqui pra vocês. Esse aqui é só a questão de tamanho dos frames. Então, olha só. Aqui embaixo, ele vai abrir todos os frames que eu já tenho. Então, clicou aqui, menu inferior. Clicou aqui... Olha só, eu tenho tudo isso aqui de frame. Se eu quiser inserir mais um, eu vou clicar no maisinho. Olha só, ele vai criar. Ele já vem e automaticamente cria aqui do lado. Por que que ele criou amarelinho e não transparente? Porque vocês viram que eu mudei a cor do fundo desse aqui? Ele é uma ferramenta inteligente. Então, ele sempre vai usar a última configuração que você fez. Então, se você usou uma letra de determinado tamanho, ele vai inserir um texto daquele tamanho. Se você usou uma setinha verde e for usar outra setinha, ele vai deixar ela verde. Então, ele sempre tem essa memória do seu último uso. Criei o frame. Vou dar o zoom e vou começar a construir as minhas coisas aqui dentro desse frame. E vou dar um nome pra esse frame, né? Então, eu clico aqui, ó. Renomear. Vou chamar ele de teste, tá? Dou um enter. O nome dele vem aqui pra cima, tá? Fechei aqui pra gente continuar. Aqui, gente, nos três pontinhos, eu tenho várias opções. E aí, depois eu vou deixar pra vocês. Pra vocês entrarem em cada uma delas e verificarem tudo que vocês podem ainda inserir de possibilidades multimídia dentro do Miro. Tá certo? E aqui, upload, gente. Que você pode upar arquivos do seu computador. Você pode colocar link do YouTube, URL de outros sites. Que ele sempre vai fazer esse link e ele vai colocar essas imagens, esses arquivos aqui dentro do frame. Agora, vamos para o menu inferior. Olha só, gente. Se eu quisesse navegar de uma forma linear, eu clicaria aqui. Olha só, eu tenho um template aqui, que é menu inferior. Ele já vai direto pra lá. Aqui no menu inferior, eu tenho algumas possibilidades muito legais. A primeira que eu quero apresentar pra vocês é esse videochat. Vocês estão vendo o meu rostinho aqui? Olha só, eu vou me mudando de lugar. É por conta do videochat. Então, eu tô utilizando uma ferramenta pra gravar esse tutorial pra vocês. E eu cliquei no videochat, por isso que vocês podem me visualizar enquanto eu gravo o tutorial, enquanto eu mostro como o Miro funciona pra vocês. Clicou, abre o videochat. As pessoas que estão trabalhando com você dentro do Miro vão te ver nesse videochat. Aqui, como eu já mostrei pra vocês, eu tenho as opções dos frames. Deixa eu mudar de lado de novo. Clicando aqui nos frames, ele vai listar todos os frames que você já construiu. Por isso, gente, que eu digo pra vocês. Você pode usar um board pra muitas coisas, tá? Você não precisa usar um board pra cada atividade, não. Você pode fazer várias atividades dentro de um único board. A dica é, deixe os frames bem separados uns dos outros. Então, principalmente quando você vai fazer atividades com turmas diferentes, com alunos diferentes e tudo mais. Então, deixe um bem distante do outro, ó. Então, pode ver, ó. Eu tenho várias atividades aqui dentro, ó. Só que eles nunca vão se encontrar. Porque eles estão muito separados. Ó, tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, aqui. Aqui eu tenho outras. Entendeu? E, ó, aqui eu tô no 1%. E eu vou mostrar uma dica pro aluno não se confundir quando vocês criarem várias atividades aqui dentro. Então, voltando lá pro frame. Olha só. Digamos que eu esteja aqui fazendo uma atividade de Word Café na estação 1, certo? O que que eu vou passar pro meu aluno? Eu quero que ele acesse esse aqui. Então, eu vou clicar aqui em cima. Ó, aqui em cima do nome ou então aqui mesmo, gente. Ó, eu posso ou clicar aqui ou clicar aqui. Word Café estação 1. Três pontinhos. Copiar link. Esse link é o que eu vou passar pro aluno. Ele vai ter o link do frame que ele vai trabalhar. Ele não vai ter o link do meu board todo. Eu não vou compartilhar o meu board com ele. Eu vou passar o link somente do frame. Certo? Essa é a dica. Pra que eles acessem só onde eles vão trabalhar. Vou fechar aqui. E aí, você vai criando vários frames. Vou abrir de novo pra gente se achar, né, gente? A gente tá trabalhando o menu inferior. Olha só. Aí, depois dessa situação do frame, a gente tem a apresentação. Então, se eu colocar aqui em modo apresentação, ele vai passando com uma apresentação de slides. Por quê? Porque tá organizado em frames. Aqui tem os comentários, gente. Então, se eu clico em comentário, ele vai aparecer todos os comentários que já foram feitos dentro dos meus frames. Aqui. Eu tenho os cards. Os cards, eles são elementos que comportam maior quantidade de texto. Então, se você quer colocar mais texto, você usa um card. O card, você consegue acessar aqui nos três pontinhos. Card. Beleza? E ele fica aqui embaixo também. Só que aqui embaixo é pra você, pra listar todos os seus cards, ó. Eu não tenho nenhum card. Por isso que ele não listou. Aqui, gente, seguindo, eu tenho o chat. Dialogar pelo chat, como a gente já tá acostumado com as outras ferramentas. Aqui, é pra compartilhamento de tela. Então, eu quero compartilhar a minha tela. Eu vou clicar aqui. Gente, esse aqui é bem legal. Olha só. Esse iconezinho aqui, votação. O Miro, ele tem uma ferramenta pra votação. Então, se você tá numa situação escolar, numa situação institucional, em que você tá em alguma reunião que exija a votação sobre algum assunto, né? Então, você pode utilizar o Miro pra votar. Quando você clica aqui, ele abre essa configuração pra que você possa criar uma sessão de votação. E aí, você vai designar o nome dessa sessão, a duração dessa sessão. E você pode dizer quais são os boards também que serão votados, né? Os frames, perdão. Quais são os frames que serão votados, né? E como a pessoa pode votar. E o tempo que essa pessoa vai votar. Quantos votos por pessoa? Então, aqui, digamos que possa ser um voto apenas, o sim ou não. E aí, você vai dizer o tempo que as pessoas podem votar, o nome da votação. Então, eu vou colocar aqui. Votação 1. Só como um exemplo. O número de votos por pessoa. Se eu quero selecionar, né? Apenas um frame. Eu vou definir o espaço dessa votação. Então, eu quero dizer que a votação, ela pode ser relacionada somente a esse espaço. E vou começar. E aí, começa, gente. Então, quem vai votar? Eu voto agora. Aí, eu venho, voto. Então, eu vou votar agora. Aqui, eu só tenho uma coisa pra votar, né? Que eu só tenho um elemento. Então, eu venho e posso votar. Votei. Certo? E assim, as pessoas vão votando durante o tempo que você deseja. Signou aqui. E vão aparecendo todos os votos, né? A ideia é pra quando você tem aí várias opiniões, né? E que você quer votar. Então, é uma ferramenta que você pode usar também. Aqui, a gente tem um timer. Isso é muito legal. Quando você tá fazendo atividade em grupo, você precisa definir o tempo que as pessoas vão ficar naquela atividade. Você vem aqui no timer e define, né? Qual é o tempo. Você dá um start e o cronômetro começa a girar, né? E você pode... Esse cronômetro, ele sempre vai ficar aqui, né? Na pontinha da tela. E aí, as pessoas vão se orientar a quanto tempo elas ainda têm pra realizar a atividade que foi demandada a elas. Gente, agora então, nós vamos para as dicas. Bom, uma reclamação que a gente costuma ter muito do uso do miro nas atividades é me perdi. E agora, o que eu faço, né? Tô perdido aqui dentro desse quadro. Então, a primeira dica é, venha até o teu ícone, o teu, né? Clique sobre ele e clique em Bring to Me. Clicou quem você quer buscar, quem você quer trazer pra perto de você. E aí, vai abrir a lista aqui de todas as pessoas que estão compartilhando com vocês. Então, aqui vocês veem que eu tô num outro acesso, de uma outra conta, então eu quero trazer a Janaína pra trabalhar aqui comigo. Eu vou clicar, a Janaína que estava em um outro borde, agora ela tá aqui junto comigo. Certo? É agora. É o contrário. Eu estou perdida. Tá? Então, agora a gente vai fazer a situação contrária. Eu estou perdida. E eu sei que dentro da sala tem um facilitador, um professor. E eu posso procurar essa pessoa pra me ajudar, né? A me encontrar. Então, eu vou clicar no nome dessa pessoa e quando eu clico, eu vou pra onde essa pessoa está, automaticamente. E eu fico seguindo essa pessoa. Quero parar de seguir essa pessoa, clico novamente e pronto. Significa que eu já me encontrei e que agora eu não vou mais seguir essa pessoa. Certo? Agora eu quero voltar lá pro meu frame. Então, eu venho aqui. A gente tá no Dicas. Voltei. Como compartilhar o link do frame específico? Já mostrei pra vocês, mas vou repetir. Então, digamos que eu esteja fazendo um trabalho em grupos. Olha só. Deixa eu pegar aqui um. É esse aqui. Em grupos. Tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Eu quero que cada um trabalhe só no seu frame. Clico nos três pontinhos. Copio o link. E passo esse link pro grupo. Sugestão. Monta um Word com o link de cada grupo e depois você passa isso pelo chat pra eles. No Meet, no Zoom. Qual seja o tipo de software que você esteja utilizando pra dar a sua aula. Beleza? Posso compartilhar o Word todo? Pode, gente. Basta que você venha aqui em Share. Coloque aqui o e-mail de quem você quer compartilhar. Você pode também copiar o link pra depois mandar, mas a pessoa vai receber lá no e-mail dela um comunicadozinho de que um Word foi compartilhado com ela. E aí, você pode dar alguns tipos de acesso. Só a pessoa comentar ou a pessoa editar tudo. Fica a seu critério. Bacana. Uma dica que eu não coloquei aqui, mas que eu lembrei agora. Olha só. Digamos que você esteja trabalhando de forma colaborativa com seus colegas, mas cada um tenha uma tarefa. E você quer bloquear algo que você já fez. Você não quer mais que ninguém mexa. Então, digamos que eu quero que... Eu quero bloquear esse Word aqui porque eu não quero mais que ninguém mexa. Vocês viram? Ó. Tô na setinha Selecionar. Cliquei sobre ele. Vai aparecer o cadeado. Eu bloqueio. Ninguém vai conseguir mexer nesse Word. Só eu. Certo? Agora eu quero desbloquear. Gente, você tem que ficar clicando, tá? A opção de desbloquear. Tá bom? O que mais, gente? Como copiar e colar modelos prontos? Essa é boa também. Janaína. Poxa vida, mas eu tenho muitos alunos. Toda vez eu vou ter que fazer um template pra orientar a atividade? Não, não. Então, sempre tem uma cópia pra você. Então, qual é a minha dica? Faça um e chame de modelo. Esse modelo você vai copiar e colar pra quantos grupos você tiver, né? Quantos grupos você for montar pra realizar a sua atividade. Então, veja só. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Eu chamei de template. Então, mapa mental template. Esse é o meu padrão. Pra trabalhar mapa mental com a minha turma. Então, esse é o meu template modelo. Aí, eu vou pegar esse template modelo. Cliquei aqui, ó, gente. Sempre clica em cima aqui, né? Mapa mental template. Ctrl C. Agora, eu vou trabalhar aqui com zoom. Vou diminuir o zoom. Tô usando a bolinha do mouse. Você pode diminuir por aqui também. Vou colar esse template em um outro canto aqui. Olha só, gente. Ele vai igualzinho. E ele vai ser renomeado como cópia do mapa mental template. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo, ó. Ele fica como o último frame. Mas, depois, você pode alterar essa ordem. Clico nos três pontinhos. Renomear. E vou chamar de mapa mental do grupo X. Então, opa. Mapa mental grupo X. Enter. E vou fazer esse mesmo processo. Pra quantidade de grupos que eu tiver. Sempre mantenho o meu template ali em branco. E vou fazendo. Porque aí, esses outros. As pessoas vão trabalhar nele. Então, eu vou ter lá dentro a produção das pessoas. E nesses templates, eu vou sempre ter o meu modelinho em branco. Pra poder fazer várias outras atividades. Tudo no mesmo bode, gente. Quantidade de frame aqui. A quantidade de atividade. Agora, vamos voltar lá pras nossas dicas. Voltei. Bom, gente. As dicas eram essas. Bom, gente. E por fim. Mas não menos importante. Eu tentei compilar pra vocês. As principais diferenças. Sob aspecto pedagógico. Entre o Jamboard e o Miro. Então, vamos lá. A primeira questão que eu pontuei aqui. É a questão do acesso. Então, quando você compartilha um link no Jamboard. Você coloca lá esse compartilhamento livre. Ou seja, qualquer pessoa com o link pode acessar. A pessoa não precisa ter feito login no Gmail. Ela consegue participar. No Miro, não. No Miro, você tem que fazer um login no Miro. Então, pra que você possa participar. Você tem que logar. Ele não te permite. Quando você passa o link. Que você acesse sem ter feito login. Então, precisa fazer o login. Quanto ao idioma. Bom, o Jamboard é em português. O Miro é em inglês. Mas vocês já viram que a gente consegue usar a extensão. Opa. A gente consegue utilizar a extensão do Chrome. Do Google Tradutor. E trabalhar tranquilamente com ele. Disponibilidade. O que eu chamei de disponibilidade? Essa disponibilidade. Ela está relacionada à quantidade de frames. E também à questão de ser gratuito ou não. Então, entendam. No Jamboard. Eu consigo ter 20 frames por Jam. Então, se eu tiver que fazer um trabalho em grupo. Ou se eu quiser fazer um trabalho individual. E a minha turma tiver mais de 20 alunos. Eu vou ter que fazer vários Jams. Um só não vai dar. Já no Miro, não. No Miro, eu posso fazer quantos frames eu quiser. O que é a minha... Quais são as minhas limitações? A quantidade de boards. Então, para o perfil gratuito. Eu tenho até 5 boards. Só uma dica, gente. No Miro, você tem como solicitar licença gratuita. Como professor. Então, para quem tem o e-mail institucional como professor. Eles solicitam o contra-cheque. Fazem uma análise. E permitem esse acesso. Ferramentas multimídia. Isso aqui eu acho bem bacana, gente. Porque, olha só. No Jam, você consegue apenas inserir imagens. E utilizar os elementos do menu lateral à esquerda. Que tem lá. Alguns shapes, texto e tudo mais. Já no Miro, não. Você consegue colocar qualquer ferramenta multimídia. Você consegue colocar vídeo, áudio, imagem, gif, emoji. Enfim. Uma infinidade de coisas. No Jam, além de imagem, cabe gif também. Ele deixa gif. Mas link ele não permite. Vídeo ele não permite. No Miro, você consegue colocar tudo isso. Construção dos materiais na ferramenta. No Jam, a formatação é linear. Então, é um frame após o outro. Com um espaço determinado para que você construa o material. Na minha opinião, o Jam, ele funciona muito bem quando você tem que trabalhar com crianças novinhas. Então, aí até, talvez, terceiro, quarto ano do ensino fundamental. É interessante usar o Jam, porque ele é mais fácil de se encontrar. Para algumas atividades com adultos também, eu prefiro o Jam. Principalmente quando essas atividades são lineares. E quando eu não preciso dos recursos do Miro. Porque ele é mais fácil de operar. Agora, se eu preciso de uma atividade mapa mental. Se eu preciso fazer uma atividade onde eu tenho que usar um template específico. Onde eu preciso de outras linguagens multimídia. Aí, eu venho para o Miro. Porque a formatação, ela pode seguir qualquer padrão. Porque é um quadro infinito. Eu me organizo por frames. Em cada frame, um estudante. Ou um grupo de estudantes. E faço essa navegação aqui pela lateral. Como eu mostrei para vocês. Então, tudo depende do teu objetivo pedagógico. Do objetivo de aprendizagem. Qual você quer alcançar com os seus participantes. Para que você selecione a melhor ferramenta. A ferramenta que melhor te atenda. Gente, basicamente é isso. Esse foi o nosso trabalho. Deixa eu voltar aqui para essa telinha de introdução. Bonitinha. Então, basicamente foi isso. O nosso trabalho é com o Miro. Esse quadro branco digital infinito. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. O nosso trabalho é com o Miro.